Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que suspendeu o edital de concurso por suposto desrespeito a piso salarial dos médicos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido da Prefeitura de Cabedelo, na Paraíba, para permitir a continuidade de um concurso municipal para a contratação de médicos no serviço público. De acordo com o ministro, a decisão que suspendeu o edital do processo seletivo não afeta a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas, situações que poderiam justificar a interferência do tribunal. Depois da publicação do edital, o Sindicato dos Médicos da Paraíba ingressou com a ação questionando o valor do salário para os médicos, de R$ 1.401,43. Segundo o sindicato, esse valor não respeita o piso salarial da categoria, nem as regras dispostas na Lei nº 3.999, de 1961. Em primeira instância, foi concedida a liminar para suspender o edital e o Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão. A Prefeitura de Cabedelo apresentou então o pedido de suspensão ao STJ, onde alegou que as contratações são urgentes e que a suspensão do edital gera diversos problemas para a administração. O ministro, Humberto Martins, destacou que o município não comprovou a lesão alegada com a suspensão do edital de concurso e explicou que ao final do julgamento na Justiça Estadual, caso seja reconhecida a legalidade do edital, o concurso vai continuar, o que demonstra que não há nenhum risco de dano irreversível se não for acolhido o pedido da presente suspensão.